Pois muito bem galera, tudo bem com vocês, trouxe para vocês aqui um belo exemplar da Aiva, o famoso MSX-T99, faz tempo que eu estava querendo um som da Aiva, tinha vários modelos ali, mas aí eu consegui achar esse modelo, ele não está bem esteticamente, não foi bem cuidado como eu deveria estar, resolvi trazer ele aqui na área mais clara, acabei de voltar da corrida e decidi compartilhar com vocês um pouco do meu desabafo e um pouquinho da minha aquisição, então vamos lá, vamos falar sobre ele, eu fiz o teste quando ele chegou aí, verifiquei que para variar os comandos dele, o retrocesso, o avanço, o play, não está funcionando muito bem galera, você aperta um aqui e aciona o outro comando, os decks não estão funcionando e eu abri ele rapidinho para ver o que estava acontecendo e para variar está sem a correia, tá? E o toca disco dele, ele abre, ele abre sozinho, teve uma noite que a minha esposa até levou um susto, eu deixei ele ligar na tomada, só que estava o timer aparecendo aqui né, igual agora, mas aí não vai perceber por causa da claridade no painel, e ligou sozinho galera, o CD, e tocou, deixa eu ver, tá tentando tirar o modo eco aqui, para desligar, ah, tá, mas é assim, ó, acionou o CD, viu? E vocês não vão perceber, ele está fazendo barulho estranho, na saída do lado esquerdo, tá? Vocês vão conseguir ouvir, eu não sei o que que é, beleza? Ó, vou fechar aqui, correia dele também está muito ruim, ó, tá baixando o CD ali, deixa eu baixar aqui, então galera, esse controle não é o original dele, tá? O original dele é um pequenininho, se não me engano, de acordo com os vídeos que eu estava vendo, ahm, aí eu decidi desmontar a caixa dele também, porque eu percebi que o Twitter não estava funcionando, beleza galera? É, vou curar no CD aqui ainda, mas o CD está funcionando sim, pelo menos, ele lê. Ah, o LED do toca-fita tá funcionando, o display dele, galera, não vai perceber aí, mas tá perfeito, não tem sinal de desgaste nem nada, tá? É, eu deixei no nível 3, se não me engano, ali, no nível 2, nível 2, pra não gastar muito o leitor dele, né? Ah, o FM dele funciona bem, até sem antena, funciona bem, ah, quando eu desmontei a, ó, a central dele, eu vi que tava muito sujo, muito sujo, não vou mexer com ele, tá bom galera? Não vou mexer com ele, porque esse aqui toma tempo demais, eu tava assistindo uns vídeos aí, é, sobre ele, ahm, e eu vi que pra desmontar ele, tem que ter uma certa paciência, porque esse bichinho aqui é um monstro, galera, é um monstro, nossa! É, as peças deles são muito grandes, meus encaixes daqui, ó, são muito perfeitos e tem que ter uma certa delicadeza ali. Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui o Twitter que tava em uma das caixas, essa daqui, ó, essa que tá sem, é, tá sem Twitter galera, tá sem Twitter, eu deixei sem, acho que essa daqui ou essa? Ah não, as duas estão o Twitter, sabe que só uma funciona. Ó, vou chegar mais próximo da câmera, opa, olha aí galera, isso daqui que tava em uma das caixas, ó, não é original, não é original, se vocês vissem a gambiarra que tava, a gambiarra que tava instalada isso daqui, é pra ficar indignado. Beleza, vou pegar o novo, o novo não, o original dele. Este é original dele, certo? Olha aí. Beleza, esse é original dele. Beleza, galera? Ah, não tá funcionando, tá queimando. Não sei porquê o motivo dele não não está funcionando. Deve ser o relézinho, o transistor, não sei. Não sei. Mas enfim. Aí galera, a caixa não está boa, não está em boa condição, já mostro pra vocês detalhadamente a caixa, tá? É, ele tem algumas funções aqui, CD, midi, ó, ele começa a fazer barulho aqui, ó, né? Como se tivesse alguma coisa enroscando assim, sabe? Olha, galera. Ó, esse aqui quando aperto é o Bass. Beleza. É um volume baixo. É aquele DJ, né? Que falam, né? Ó. Beleza? E aqui, sem querer, ele aciona o ganho do auxiliar, que já tá no MD, ó. Tá no MD e já tá no 6. vídeo, ó. Deixa eu baixar o volume aqui. Vou colocar uma música aqui que não dê direitos autorais. Na verdade, tá muito chato fazer vídeo pro YouTube. Muito. Qualquer coisa que você posta é direitos autorais. Cara, o YouTube não entende. A gente tá mostrando a obra de um ator e mesmo assim dá direitos autorais. Beleza, a gente entende. Então, se for assim, ninguém mais vai fazer vídeo. Ninguém mais vai fazer vídeo, porque assim, através do nosso vídeo, o autor, o proprietário da música vai ser reconhecido. E a pessoa vai poder usar, né, aquela obra que o autor fez. Entendeu? Tá ficando muito chato, galera. Recentemente postei um vídeo aí do futebol também no meu canal, Os Melhores Momentos, e deu direitos autorais. Entendeu? Quando eu mandei, postei no YouTube, eu deixei como cadeado lá, né? Não só pra mim. Não deu direitos autorais. Então, opa, vou postar então. Beleza. Aí, duas semanas depois, eu direitos autorais, mais que o proprietário permite o uso da obra. Poxa, tá muito chato. demais. Muito chato demais. Então, vamos lá. Vamos colocar a musiquinha aqui. A musiquinha. A musiquinha é muito chata, vocês já sabem qual que é. Beleza. As duas caixas estão funcionando bem. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui é o médio. O ether, né, esse aqui tá com o tweed funcionando. E o sub, aqui é a galera que eu falei pra vocês. Esse aqui não é do LED não, tá? É do acrílico, do painel. Beleza? Ele não tá nenhuma atualização aqui. Tá no pessoal. Beleza? Podem ver, galera. Ele tá bem judiado. Bem... Dá até um dó. Olha aqui, ó. Tá tudo arranhado aqui, ó. O acabamento da caixa. É uma caixa bem bonita, galera. Uma caixa bem bonita. Tá? Bem bonita essa caixa aqui. Depois eu mostro pra vocês ali. Pausei a música aqui. Galera, olha, bem olhada como que tá a situação dele aqui. Eu coloquei a fita também pra fazer um teste. Né? Mas... Não... Não rodou. Beleza? Olha ela. Tá? Tape 1 que é... Roda normal e esse daqui que grava. Eu acho que é esse aqui que grava, né? Tape 2. Vou mostrar pra vocês aqui o acabamento dele. Como tá a situação. Olha. Cara, é uma pena. É uma pena a decisão tá assim, sabia? É uma pena. Tá aqui a potência dele. 6.000 watts. É, 6.200 PMPO. Nessa época marcava-se em PMPO ainda. Tá? E o total do RMS. Beleza? Dá uns 560, né? 210 só sobre o UFO. Mais 70 dos canais. Os 5 CDs. Ó. Conseguiram perceber, galera, o barulho que tá fazendo a caixa? Ó. Ó. Não sou eu que tô mexendo. Meu irmão tá aqui. Eu tô segurando o tripé também. Ó. Então, pois bem. Vamos... Vou mostrar pra vocês aqui como que tá a situação na caixa, galera. Não se assustem, tá? Olha aí, ó. Olha isso. Olha isso. Bem... Mal cuidado. Tá? Tentei fechar mais que isso, mas não deu. Olha aqui o canto. Olha isso aqui. Tá aqui a informação da dependência, né? É o 8. É o 8. E 6. Eu subi 8, né? E... Eu acho que isso daqui é do... Do médio, né? Quem souber me confirma aí. Mas acho que é. Top Japão. Made in Thailand. Beleza. Beleza. Olha isso, galera. Tá bem rodeado. Isso daqui eu tive que colocar uma cola de madeira. Por quê? Tava... Esfarelando muito. Nossa, demais. Eu trouxe ele no meu carro. O banco dele ficou cheio, galera. De farelo. Essa madeira aqui, ó. Eu tive que colocar... É... Cola. Cola de madeira. Pra não ficar... Esfarelando muito. Tá? Aqui, ó. Outra caixa. Ó. Olha aí, ó. Esfarelando demais, galera. Sabe? Eu não entendo. Como as pessoas anteriormente não cuidavam desses mini systems. Apesar que elas não iam saber também. Que iam parar de fazer. De fabricar esses mini systems aqui, né? Quem é? Quem já é do meu canal aí sabe que eu tenho dois. Eu tenho um, na verdade. Eu tenho o Sony GT-R88. Que deu muito... Muita repercussão. Em questão da potência dele. Mas eu consegui ver no manual dele, da fábrica, da Sony. Aquele manual que você faz o download, né? Tá escrito 1100 RMS. Beleza? Então... Tá aí, ó. Olha o barulhão que eu tô fazendo na galera. Ele faz muito barulhão. Né? Vamos tocar ele um pouquinho? Deixa eu rolar um pouquinho a música. Ó. Eu vou mostrar pra vocês também, galera. Eu vou apertar aqui as funções. E vocês vão reparar. Que ele vai... Meu. Ele vai... Se confundir tudo. Beleza? Então vamos lá. Vou apertar aqui. Qualquer coisa. Aqui principalmente. Ele vai entender outra coisa. Você aperta o timer. Ele aciona o base. Enfim. Quer ver? Apertei o timer. Olha que ele abriu. Ah, galera. Aí é complicado, né? Onde é que tá funcionando perfeito é o BBR. Onde é que tá funcionando? O que tá funcionando, galera? Eu acho que vocês vão perceber só com fone de ouvido, viu? Ela tá lendo o CD. Uma certa dificuldade. Não achou. Opa. Opa. Vamos ver se ele acha agora. Não achou também. Vamos ver qual bandeja que ele tá. Com os CDs estão. Agora não tem abrir. Mas é assim, galera. É uma pena, viu? Ontem eu tava escutando aqui em casa, no quarto ali. E, cara, o grave que esse som aqui oferece é muito bom. Ó, vamos lá. Eu vou apertar o play. Beleza? Vamos ver se ele vai... Vou afastar um pouquinho aqui. Vou mostrar. Apertei o play. Poxa vida. Funcionou o play. Esse é o CD, ó. Vamos pausar. Dá um pause. Vamos retroceder. E ele adiantou. Tá vendo, galera? Às vezes ele vai, ó. Ó. Ele fica... Vamos dar o play. Ó. No play ele tá voltando. Pausou. Vamos lá. Bom. Vamos abaixar pra não dar direitos atorais, né? Então é isso, galera. Eu... Eu tô muito... Tô satisfeito um pouco, porque... Faz tempo que eu criei um modelinho desse. Tá? Ah, outra coisa. As caixas surround dele. Eu não consegui achar aqui onde eu moro. Beleza, galera? Na verdade tem. Né? Mas deve tá naquela situação. Tem que... Colocando a fita aqui. Ah, eu vou mostrar a parte traseira dele pra vocês. Bom. Tá aqui a parte traseira dele. Liguei a lanterna. Olha. Aqui vão as... 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 As satélites. Não sei se é a satélite que fala, mas é... Eu acho que aqui vai a surround dele. Beleza? Aqui são... Das caixas, né? Aqui que liga o... O... O médio... E o tweeter. Né? Delas aqui... São... É o sub. E aqui é o auxiliar. E aqui está no... Midi. Beleza? O bom que eu percebi, galera... Ele tem o... Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É do... Do óptico. Audio óptico. Sabe? Deixa eu ver se consigo afastar aqui. Um pouquinho mais. Esse modelo aqui dizem que é o importado, né? Aqui, ó. A chave seletora da voltagem. Está tudo certinho. Tem que fazer uma limpeza nele, galera. Eu falo para vocês, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Vamos... Vou tirar o... Beleza. Aqui, ó. 120, 220, 230, 240. O consumo dele aqui é 275 watts. E ele é da Malásia. Está aqui as informações da época, né? Informando que o BBR foi uma tecnologia muito bom, né? Para a equalização das caixas dele. E aqui a classe do laser, né? Poxa vida! É... Que nem eu falo para vocês. É uma pena encontrar esse modelo nesse estado lógico. Lógico que tem. Que tem modelos desse daqui em melhor estado, né, galera? De conservação. Ficar aqui. Ajeitar a câmera aqui e beleza. É, galera. Infelizmente... Eu queria ter o prazer De um dia Comprar um Mini System Zero. Sei que isso não vai ter mais. Infelizmente. Infelizmente. Eu estava acompanhando Vários canais aí Rei do System Acho que é Diego Pontes Ou Flávio Pontes Deixa eu ver aqui. O cara também Ele achava Os... Os... Os Mini System Ele comprava Tem uma... Ele... Diego... Fábio Pontes Acho que é Fábio Pontes, galera. Poxa, não vou conseguir ver agora. Não vou. Mas é assim Ele... Ele... Guardava os Mini Systems Acho que Doze, treze anos Galera, vocês tem noção Tudo lacado As caixas Ainda Ele fazia um boxing Né? E... Dava pra ver O nível de satisfação dele Do prazer Que ele sentia Quando via aquela Aqueles monstros Né? Cheirando novo ainda, galera Novo Isso daqui É uma coisa assim Que... Eu acho que não vai mais existir Só vai existir aquelas torres Né? Nada contra Mas se você quiser Uma equalização boa Esses Mini System Aqui São os melhores Beleza, galera? É um vídeo rapidinho Acho que... Rapidinho não Acho que deu meia hora já É... Só pra mostrar pra vocês Ali o basiquinho Do meu som Eu vou ver se consigo É... Limpar ele Né? Dar um trato Como ele deveria ter Na época Do lançamento dele Que os antigos gãos Não deram, né? Infelizmente é isso Não deram Só pra fita nem funciona Ó Dá uma corçadinha Não tá quebrado É... Deixa eu ver Ah... Tá quebrado sim Eu colocou dois parafusinhos pequenos aqui Normal quebrar, né? Normal É... Eu vou Tentar achar também O Twitter dele original Eu peguei o do meu som O Twitter Do Aiva NSXBL34 Galera Tem o vídeo dele aí No meu canal também Tá? É... É... Mesmo encaixe Mesmo encaixe A informação Da... Da impedância É a mesma É igual E o transistor dele também Capacitor Capacitor dele também É igualzinho Beleza? Lembrando galera Eu não entendo muito De mecatrônica A extinção De... De transistor É... Essas Conectores aí Tá? É... Podem me corrigir Nos comentários Não tem problema Tá? Eu aceito Numa boa Beleza Eu vim aqui Na humildade Mesmo Mostrar Um aparelho Que deveria Ter sido Muito cuidado Eu vou comprar Eu vou dar um jeito De achar Esse surround dele Tá? Porque Sem o surround Galera Ele já dá Um som Magnífico Magnífico Sem o surround E sem o Twitter Sem o Twitter Ainda galera Pra vocês terem uma ideia O grave dele Não tem nem o que falar Um erro De projeto Que eu achei É isso daqui A saída de ar Na frente Quando Tá no volume É... Se não me engano No 30 No 28 29 Ele dá Uma pó 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 E não é O sub Que tá Distorcendo Não Eu acho Que é por causa Do ar Isso aqui Pela frente Dá a impressão Que tá estourado Mas não tá Galera Não é defeito Isso daqui Não é defeito Do 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 sub É um erro De projeto Entendeu? É um erro De projeto Se alguém Souver Se dá pra tampar Essa saída de ar E fazer um buraco Ali na traseira Se der Talvez vai estragar A caixa também Né? Não sei Mas seria melhor Seria melhor Porque daí Aqui é Bó 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 Não adianta Não Não vai dar legal Eu vou Talvez consigo Aumentar o som Aqui Se vocês quiserem Colocar no fone De ouvido Pode colocar Aí vocês vão perceber Melhor Tá bom? Então vamos lá Tchau 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 E aí galera Ouvir agora É esse barulho Da caixa Da saída Esquerda Né? Que tá Fazendo esse barulhão Aí Mas tá aí Ó NSX T99 Cara É muito bonito Esse aparelho De som No carro Muito bonito Muito bonito Mesmo Galera Beleza Então Esse vídeo Vai ficando Por aqui Comentem A vontade Aí Tá Nos comentários Curte Quem não é inscrito Se inscreva No canal No meu canal Tem Eu trato De vários Assuntos Mini Systems Videogame Pra quem gosta De futebol Tá postando Os melhores momentos Também Do futebol Quando dá Quando o YouTube Não bloqueia Deixa o like Galera Deixa o like Porque Esse bichinho aqui Merece Viu Pelo quantos anos De sofrimento Que ele teve Agora ele vai ser Bem cuidado Um abraço Galera Valeu E aí Tchau